oi pessoal tudo bem com vocês? espero que sim! hoje tivemos a visita do Artur o Artur está fazendo a visita para nós aqui nós vamos aproveitar o dia hoje na piscina e é isso aí acompanha aí vai lá dar umas braçadas aqui no meio vai vai lá e volta consegue? consegue nada aí vai 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 lá vai lá vai lá e volta tem coragem? cansou vai lá tá gostando da piscina? é bom né? pedi para o seu pai fazer uma dessa lá não vai conseguir ah é só comprar uma de plástico não é? vamos comprar sim sim olha lá ó ó ó quem tá lá é é é olha lá olha lá ele olha lá ele vamos agora para o segundo tempo né Artur? é 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 Vai, palhaço Pula 1, 2, 3 Nossa, o cara é muito pesado Vai Pronto Vai Um pé 1, 2, 3 Vamos Vai, de novo Vamos Então, pessoal, estamos encerrando o vídeo por aqui Uma ótima tarde a todos O Arthur já aproveitou a piscina, né, Arthur? É E agora? Só outro dia, né? Beleza Então, até outro dia Deus assim permitir Ótima tarde a todos Até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau Dá tchau, Arthur Tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau 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 Tchau